Qual dos pares ordenados é a solução da seguinte equação? 4x menos 1 é igual a 3y mais 5. Quando olhamos para um par ordenado e queremos descobrir se é uma solução, apenas temos de nos lembrar que nestes pares ordenados, o que está convencionado como padrão é que a primeira coordenada é a coordenada x e a segunda coordenada é a coordenada y. Então, se isto é uma solução, se este par ordenado é uma solução, isso significa que se x é igual a 3 e y é igual a 2, isso iria satisfazer esta equação aqui. Vamos tentar fazer isso. Então, temos 4 vezes x, estamos a dizer que x tem de ser igual a 3, menos 1 será igual a 3 vezes y. Bom, se este par ordenado for uma solução, então y será igual a 2. Então, 3 vezes y, y é 2, mais 5. Reparem que tudo o que fiz foi, sempre que vi o x, substituí-o por 3. Sempre que vi o y, substituí-o por 2. Agora, vamos ver se isto é verdade. 4 vezes 3 é 12, menos 1. Será isto o mesmo que 3 vezes 2, que é 6, mais 5? Vejam, 12 menos 1 é 11. 6 mais 5 também é 11. Isto é verdade. 11 é igual a 11. Este par, 3, 2, satisfaz esta equação. Agora, vamos ver se este satisfaz. 2, 3. Então, isto é o mesmo que dizer que quando x é igual a 2, y seria igual a 3 para esta equação. Vamos ver se isto é verdade. Então, 4 vezes x, vamos verificar se quando x é 2, o y pode ser 3. Então, 4 vezes x, 4 vezes 2, menos 1. É igual a 3 vezes y. Agora, estamos a testar se o y pode ser 3. 3 vezes 3, mais 5. Vamos ver se isto é verdade. 4 vezes 2 é 8, menos 1. É isto igual a 3 vezes... É isto igual a 3 vezes 3? É 9. Mais 5? Então, 7 é igual a 14? Não. Claramente, 7 não é igual a 14. Então, estas coisas não são iguais. Não são iguais uma à outra. Então, isto não é uma solução. Quando x é igual a 2, y não pode ser 3 e satisfazer esta equação. Então, somente 3, 2 é uma solução. E aí... Obrigado.